Essa aqui é outra parada, outra parada Chegou a McLaren, Zarda Caralho! Porra, impressionante Já tô impressionado Vê aqui se tem alguma coisa no correio, né? Chegou alguma cartinha, caralho A entrada já tem aqui Os peixinhos, ó Jogando a aguinha Faz a curva Faz a curva, isso é a casa do DJ Khaled Tá ligado? Porra, não tem jeito Ele gravou um clipe aqui, 100% E vai sair o nosso nerdola favorito Caralho, é bolada essa vista, hein? Cara, eu sei que pode parecer muito 40 minutos Mas não é, cara Tem uma experiência incrível, amigão Embarca comigo nessa Não desiste, não, vai valer a pena Olha a casa, mano Vou com um castelo, porra 9,4 Caralho, 17 banheiros é banheiro pra caralho Dá pra cagar Pô, mano, tu vai cagar no banheiro 13 Se ele entope Tu não vai desentupir o banheiro 13 Tu vai pro banheiro 14, pô Entendeu o que eu tô falando? Não vale a pena É bom que tu só vai ter vizinho duro, né? Só vizinho pobrinho E a distância? Mano, daqui pra Flórida é um chão mesmo Caralho, mano Que isso? O bagulho parece o... Mano, que doideira isso, cara É a casa do X-Man, porra Caralho É que lugar fudido, mano Ai, é o que eu falo Pô, não pega vocês isso? Pô, esse é um bagulho que me pega um pouco Por que? Caralho, me pega, mano Não pega vocês? Isso é maluco Mas não pega, rapaziada Muito brega? Pô, vocês estão de sacanagem Olha isso, cara Como é que isso aqui é brega, meu Deus? Olha isso, mano É muito bala, pô Paralho Parece aquela do Bad Boys 2, mano Quando eles invadem a casa do maluco que vende cocaína Essa casa aqui, pô Não, tipo assim De fato, a casa custa esse valor absurdo Por causa das artes, né Tipo, esse teto Olha esse bagulho, pô Tudo honrado aí O bagulho é fudido É por isso que esse fio da puta é magro, pô Fica andando por essas casas aí Tá maluco, vai andar uma hora Caralho Essa entrada é pico É uma mansão de hóspedes, pô At least wanted to mention that By the way, the stonework continues here as well I'm sure from the bird's eye view The intricacies and inlays looks amazing And this section is also super private Again, hedged on each side You can't even really see the neighbors And we have the house right in front of us This home was built in 2008 Has a very Mediterranean feel to it And it was inspired by Italian Renaissance Revival Pô, mano, caralho Pô, é bonito, mano Esse telhado não me ganha muito não Pô, mano, se eu comprar essa casa aí Vocês não me visitam Mas foi feio Esse telhado dá uma pegada de subir Cara, olha isso, cara Tem um pátio, porra Um pátio Qual o valor? 80 milhões de dólares, meu pig Eu acho que a molecada gosta do bagulho mais modernão, né Mas pô, é maneiro, mano Tem um pátio Cara, o bagulho é muito luxuoso, filho Olha isso, cara Parece um museu Pô, acho bonito, mano É porque eu acho que a grande parada Não Não tem um clima de casa, mano Tá ligado? Mas Mas eu acho que eu consigo me adaptar com tranquilidade Vendo agora Porra É porque é muito bolado, mano É um bagulho muito bolado, cara Como é que, pô, porra É porque não é aconchegante, pô Tá ligado? É um bagulho, porra Imponente Tem tudo, tem tudo aí, pô Tem tudo aí, ó Tem tudo aí, pô Tem tudo aí, ó Vamos ver, pô Pô, Alice É uma parada que a gente não valoriza Mas é bonito pra caralho É a mansão do professor Xavier, né Eu falei essa porra É uma parada que eu tenho aqui com a limestone mantel Que eu tenho certeza que nunca foi usado Então, parece tão pristine Sim, deixa eu te perguntar Então, o cilindro é muito íntricado E eu sempre acho que o cilindro não pode ser feito em hoje em dia e age Como, por mão Quando eu vejo isso, eu pensei Ok, isso deve ser muito velho Pô, a pergunta do cara foi pra fuder o cara, né? Como é que o cara vai saber, cara? Perguntinho, filho da puta Pô, quer me fuder, cara? Quer fuder o andamento do vídeo? Agora, se pegar um cupim nesse teto aí, filho Um abraço pro gaiteiro, né? Aí não tem jeito Não tem setizão que dê jeito Eu vou falar biblioteca Pensei biblioteca e ia falar bicicleta A biblioteca, manhã Caralho Bolada aí pra vocês que são sem cultura Bicicleta Pô, vai pro reto, cara Tu postar uma foto aqui Não eu, né? Porque eu ia tampar toda a vista Mas uma pessoa Andando em direção à piscina, assim Numa câmera lenta Posta no feed Pô, o bagulho movimenta o feed, porra É diferente O bagulho movimenta o teu feed, porra Tá ligado? Com as músicas do momento aí do TikTok Ao fundo Engaja demais Isso não tem valor que pague Não tem valor que pague isso Esse engajamento Chama o teu vulgo malvadão Tô andando lentamente, tá ligado? Chama o teu vulgo malvadão Aí a câmera joga assim, ó Você tá doido, filho Explodiu, porra Você realmente não vê casas como essa Nós vivemos na L.A. Nós vemos algumas das mais expensas do mundo Mas não elas Tô doido Outro clima, né? É, isso é foda mesmo Parece É porque é foda Alguns ambientes parecem A sala comunal da Grifinória Tipo assim E aí todos os amantes do Harry Potter Que me perdoem Mas, pô, não dá, né? Mas... É bonito, cara Mas, caralho, sei lá Que porra Tipo, tem um... Que porra que é essa aqui, cara? Pô, é do caralho mesmo É bonito É, não tem TV, né, mano? Isso pega muito Aí é foda Se isso aqui for a TV Eu paro Como diria o Para tudo, para tudo Aí é isso que é brincadeira, né? Aí tem que ser o Kevin Durant Em cima do Antetokounmpo Para ver a TV na sala, né? Não é possível Porra, que... O gargalo? Cara do gargalo? É, é realmente legal É maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso E nós temos a área de sítio aqui E outra de fogo de fogo Agora, aquele marbel escuro Que vocês estão vendo Que é o Portoro É uma das minhas favoritas E eu amo como Como eles complementaram E criaram Essa bonita contraste Com uma linda tona E olha Todas essas carvinhas E estatus E detalhes Nesta fireplace Eu quero dizer Isso parece incrível Eu quero dizer É uma das minhas favoritas E momentos E correntes Nesta casa Na minha opinião Mike, nós temos que Perná para o cilindro Cara, é muito doido isso Isso é uma casa De milionário maluco Né? Milionário maluco Por exemplo, eu não me sinto Confortável de trazer Porra, sei lá Um copo do Iago Pikachu Para essa casa aí Porra, comprei a casa Comprei minha casa Tá ligado? Sou milionário Sou milionário Sou milionário A Twitch me levou A níveis estratosféricos Caralho Aí eu vou chegar lá Porra Com uma Porra, sei lá Tipo Cara, você sabe o que eu tô falando? Eu não vou me sentir confortável Vou chegar com Porra, o álbum da Copa De 2014 Assim No braço Para botar em Arrumado Porra, mano Bagulho Esse galo Esse galudo aqui, ó Porra, o meu Garfield Cadê o meu Garfield? Minhas peças, né? Eu tenho minhas peças Eu tenho minhas peças Aqui, ó Aqui, ó Olha o meu Garfield Eu tenho minhas peças, cara De arte Porra, é foda, mano Como é que eu vou aqui? Cara, eu já contei a história Desse Garfield, né? Para a galera mais antiga Tá ligado? Qual que é a história Desse Garfield aqui Mas para a galera mais nova Eu quase terminei Meu relacionamento Por causa desse Garfield Porque eu entrei Um dia numa loja Inclusive Tá quebrado aqui, né? E aí eu olhei Para esse Garfield E aí ele tá Simplesmente Sentado Deitado Numa saca De dinheiro Olha a cara dele Ele tá Tipo assim Moleque Tem muito dinheiro Tá vendo? Tá extrapolando o dinheiro E aí, tipo Olha como é que ele tá Tranquilo, mano Ele tá muito tranquilo E eu paguei 50 reais Isso aqui E aí quando a minha mulher Descobriu Ela ficou revoltada Eu falei Caralho Ela falou Cara, por que você comprou isso? Eu falei Mano, é o Garfield É o Garfield, né Beatriz? Olha o Garfield Tá ligado? Olha o Garfield Tá muito Ele tá numa paz Fudida Ele tá num mood Que eu gostaria de alcançar Ela ficou muito puta Muito comigo As escrituras devem ser capazes de proteger todo esse impacto no vento que vem através da casa. Essas são geralmente duas ou duas escrituras. Eles são super duráveis e a mesma coisa se aplica para as escrituras. Do you know how the rating system on it? Is it for miles per hour, like the wind, something like that? I could be wrong on this, but I'm pretty sure I'm right. The way they test these windows is they throw a 2x4 with a gun going, I want to say 100 to 120 miles an hour. And if it goes through the window, that will disqualify it from being impact rated. It's like a potato launcher, right? It's like one of those air powered guns. As basic as that sound, believe it or not, that's how they test the impact rating on these windows. That sounds kind of like an informal system. Not the efficiency or what kind of a weather protection you get. I'm talking about the impact if something is flying through your windows, you know? Yeah, for sure. Amazing. And lastly, we also have these sliding glass doors opening up to the backyard. That backyard is amazing. And we're going to tour that later. That pretty much wraps our tour for the club room. Again, amazing room without a doubt. I think this room and the primary bedroom is my favorite rooms in this house. And this room continues this way. We have another smaller hallway that actually connects to the main hallway that we were touring earlier. Same growing ceiling details. Beautiful water feature on this side. And it goes and continues this way where we have the game room. I guess club room was designed to enter. Caralho, que doideira, tá? Meio creepzão, né? Caralho, meio não sei lá. Entertainment flows to this section. Where you have a foosball table, poker table, these game stations. But even here, just like the club room, we have amazing wood paneling on the walls. With all the chrome molding details. Where we also have LED lighting. I mean, another gorgeous ceiling with plaster details. Chandelier above. And I know I forgot to mention this at the club room. But all the wood paneling that you guys see throughout is actually, I guess, bookmatched. Where you can see the veneers kind of matching. And, uh, I've never seen that. Parece uma parte muito desconexa da casa, mano. I don't know if we've ever seen bookmatched wood. But another thing I gotta say, they have a genuine slot machine over here. And I can't think of a better way to make your money back from... Having friends over? Buying beer and alcohol for having friends over than, you know, taking their money with that. You can have that too. Yeah. All right. Pocket doors here. Going to this section where we have beautiful inlay marble floors. Small sink set up. And this door opens up to a powder room. Again, complementing this side of the home. Going through these doors. Again, pocket doors. Let's just show this real quick. All solid wood. That takes us to the movie theater. Now, this movie theater, without a doubt, is one of the most unique. Aí, a pica. Aí, a pica. Ó. Movie theaters we've ever seen on this channel. Aí, a... Aí. I see that because it's actually Russian themed. With all these darker tones. Pô, é bolado, mano. Acho que é bolado, não? Não acharam bolado, não? Beio. Beio. I mean, look at the ceiling alone. With all the intricacies. And cold lighting. And chandelier right in the center. And to talk it all off. Same design elements. On this side where we have the screen. And even these modern electric recliner chairs. Have been detailed with all the stitching. Lining. With the gold. Pô, foda o seguinte. Tu vai montar... Tu é um milionário, beleza, amigão? Tu vai montar na tua... Na tua casa de milionário um... Um acento. Tu vai botar o que? Um acento do Cinemark, cara? O bagulho é bonito, cara. Pô, beleza. Super comfortable. É do cara. Isso é do caralho. É, óbvio que fecha. É o bagulho de frente. Vamos esconder no espaço. Todas essas windows. Têm as shades automaticas. Que clasem com o botão. Aqui você vai. Pois. Também, eu gosto de ter essas windows de flojo. Agora, essa tela é pequena. Beleza? Isso tem que ser falado. A tela é pequena. Porque é um vídeo bonito. E eu sei que é um pouco interessante. Mas eu quero levar todos para os outdoors. Por um segundo. Porque nós vamos ver o outro lado. Por essa porta. Vou fazer um cinema na minha casa de 90 milhões. Para assistir todos os Velozes e Furiosos em ordem cronológica. Só fé, mano. Vai dar certo. Vai lá. A academia é uma merda. Essa porta pivotante. É a pica dos caras, né? Todo mundo. Põe mal doidão mesmo. Cada um nervoso. Eu tento concordar com vocês. Que essa casa me deu mais nervoso. do que a contigo. Tá ligado? Tá ligado? Tipo... Dá nervoso, mano. Esses caras dão nervoso, mano. Não, morar sozinho não tem como. Só se tu for maluco também, pô. Doze quartos. E eu não sei nem como eles fabricaram essa... Estão fechadas com todas as mosaicas. Estão fechadas. Estão fechadas. Mas é muito bonito. Pô. Cada bagulho separado é muito bonito. Eu acho muito bonito, mano. Esse é só um padrão. Para um pouco de forma, um, parado, um, 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 É muito detalhe em tudo, né? Pia de quarenta, pra tu urinar nela, né? Gente, chega doidão, urina na pia de quarenta mil. Pra lavar o pinto. Pô, irmão, vou ser sincero, essa casa, eu só ando nessa casa a noite, tem que tá tudo aceso, mano. Tem que tá tudo aceso. Tudo aceso. E o dia também. É muito detalhado mesmo, bagulho. E quando tem medo de escuro? Pô, isso aí é algo, cara. Pô, pô, olha essa porta, que do caralho. Mas o bagulho é cripezão, pô. É câmara secreta, o bagulho é... Tenebroso. Tenebroso. Elevadorzinho. Pô, se esse elevador for porta de madeira... Ah, não é. Porra. Aquele elevador de porta de madeira que faz... Tá ligado? Não entro nunca nesse elevador. Que a porta parece que tá brigando uma com a outra, e bate no bagulho, o caralho, dá um medo do caralho. E também, esse elevador é hidráulico, então eu queria mencionar isso. Agora, vamos voltar... Queria ver o porão. Tá louco, moleque? E essa abertura nos leva para a cozinha e a cozinha. Uh... Caralho, moleque, é muito grande. Olha isso. Olha isso, cara. Bota a TVzona, tá? Outras pessoas já morreram nessa casa? Isso é maluco. Abre, porra. Queria ver, mano. Então, eu particularmente, eu acho maneiro essa integração do absurdamente clássico, antigo e artístico com o moderno. Eu acho isso maneiro. Mas em alguns lugares é só o bagulho antigo. Dá um pouco de medo mesmo. Olha, man, eu sou cagadinho, né? O seu trabalho seco... Eu sou cagadinho, hein? A parte que você tem um pouco de couro, ele prende o seu olho em cima do lado da cozinha. E temos um 60 incho de couro de couro de gás, um... clara marmelista, um pão de fadera, um sorriso, e os mesmos detalhes continuam. Também, essas caminhos são cadeiras inscidas. E a pouch da frente e a frontinha são todos plásticos. Então, dá um detalhe quão sétil e moderno. Pô, é bonito, né, mano? Olha isso. Olha essa TV, mano. Pô, esse é um espaço maneiro. Talvez esse seja o primeiro espaço que eu me sinta aconchegante. Com a piscininha ali fora, a televisãozinha rolando, o bagulhinho ali maneiro. So far, stone floors, nice L-shaped couch design here. We have the TV on this side, and this guy touring homes like he always does. Chandelier above, with that subtle industrial detailing with the bulbs. And let's see, Mikey, let's cover this section real quick. We have a nice powder room here, complementing the seating area. Onyx countertops with the backlighting. Um salaminho, caralho, não jantei ainda, mano. Um quarto closet on the other side. Again, this powder room is here to complement the cupboard patio space and the family room area. And now that we are here, we have these floor-de-ceiling windows focusing towards... Não comi nada, só almocei. Eu ia pedir um iFood, mas o meu porteiro ia chorar, tá ligado? O meu porteiro ia ficar em pânico. Se chega mais um cara de moto aí pra entregar um iFood na minha casa... Aí eu... Sacanagem. Só esqueci mesmo. Acordei tarde, abri a live correndo. Agora bate a fome. Pô, aí, fio. O fio no meio do caminho ali foi pra caralho. E as views on the ocean are incredible. We're gonna check them out later in the video. Yeah, I keep forgetting that we're not in Hollywood anymore until I look out and see the Atlantic Ocean out there. And Florida's a lot different than LA and the way they design homes on the beach. You're just right there. Pô, é boni... Não, essa parte é bonita. Essa parte é o imponente que eu curto. Tipo, do caralho. We're literally right there. We're gonna see it in a minute. Absolutly. Mas primeiro, vamos voltar pra entrada. Take the staircase and go check out the second floor. Tem um segundo andar, né? Pô, tá... Pô, assim... Essas estátuas... Uh... Essas estátuas no fim do... Pô, mas olha essa porra dessa pintura aí, cara. Dá um nervoso do caralho. Que porra é essa? Vários olhos. Essas estátuas não me dão uma agonia, mano. Pô, se não for a estátuas de um jogador de futebol... Caralho. A vista é inegavelmente bonita, a vista, né? A vista aqui, a gente chegou na conclusão que é a do caralho, né? Filipe Neto? Cara, olha a meia do filha da puta. Não parece um pouco, Filipe Neto? De ladinho? A porra do maluco é gato. Entendi. Porque ele era um bilionário. Ele era um bilionário. Pô, ele tinha muito tempo que ele era um bilionário. Não, o cara é bonito, inegavel. Inegavelmente bonito. Parece o Pedro Certeza, jovem. Caralho, que agonia dessas... Caralho, esses anjos, cara. Assim, porra, nada contra os anjos, beleza, amigão? Porra, tudo a favor deles. Mas porra, anjo toda hora é foda, mané. Pô, olha essa... Pô, olha essa... Essa piscina podia ser um pouco maior, né? É a sétima vista mais bonita da Flórida. Exatamente. O problema de vocês é a palhaçada, mano. Ó, porra, não tem como tu andar nesse corredor, velho, à noite. Caralho, que porra é essa, cara? Porra, tu acorda com a vontade de cagar. Vamos lá, vontade de cagar. Aí tu vai traçar um corredor na madrugada e tem um anjo assim, ó. Porra, mano. Mano, ô, corre, cara. Eu cago na cama e mando trocar roupa, pô. Você tá de sacanagem, ó. O anjo, ele tá ali só te esperando, tá... Iha! Na tua cara, porra. Aqui, ó. Passa nada. E se chegou o iFood aí, na minha casa, nessa hora? Coerida o caralho que é. Cara, aquela televisão me irritou muito, meu Deus. Essa escada eu não consigo subir, né? Isso irrita um pouco também. Tem aquilo ali, cara. Nossa, tem uma minha pôr ali. Pô, essa é muito pequena, essa escada, pra eu passar. Cara, esse cara é um jogador de basquete. Olha a altura que tá o computador dele. É porque contra a luz não dá pra ver, mas o computador dele tá aqui, ó. Tá apoiado aqui, cara. Como é que ele consegue ver? Ele fica assim. Olha isso, cara. Muito alto. Cara, eu gosto de cá. Cara, eu gosto de cá. Cara, eu gosto de cá. Cara, olha o quanto que ele tem que andar pra cruzar o bagulho. Olha isso. Cara, por que que tem um polvo ali, mano? Isso é muito assustador, mano. Parece um bagulho do James Bond, cara. Que porra é essa aí, mano? O moleque falou que eu tô nos Trading Topics aqui. Simplesmente por causa do bagulho do Felipe Neto, cara. Meu Deus do céu, olha só. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. É porteira fechada, é isso? Tudo cocô de passa, né? Que porra é essa aí? Tudo feio pra caralho, hein? Que porra é essa? Olha essa portinha, cara. Eu não consigo, tá maluco ficar aí? Que porra é essa? Nossa, bom igual é perto a dão. Lock-in shower. As we get out, this is where we have the bedroom. Super spacious. King size bed. These French stores open up the small balcony facing the motorcord. And we have the walk-in closet right around the corner. Não me ganhou, não me ganhou, não me ganhou, acho que essa casa não me ganhou em nada, é muito nervoso o que dá, não é zoado, mas tu fala que uma casa de 80 milhões de dólares é feia, ela não é feia, mas ela é perturbadora, não é não. Tem a de 110 milhões, vou pegar para ver, olha isso cara, bagulho agoniante, olha esse quarto é maneirinho, não é crepe não, baixou, e a walk-in shower, and going in we have the walk-in closet right here, cara, tem quadro para todo lado, porque é foda né, suitão, suitão, tem uns 54 milhões, tem uns 110 que a galera quer ver também, tem que pegar as mais modernas, a galera vai ser mais moderno, olha isso moleque, caralho, meu Deus, pô, e o anjo lá, e o anjo tá em todo lugar, filhão, o anjo tá te olhando em todo lugar. E o anjo tá te olhando, olha isso cara, olha isso, olha esses quadros, what kind of hallway is this that takes it to your bedroom you know, it's amazing. We got a little glimps of ocean out there. Without a doubt. Alright, two bathrooms, let's go check out this one first, this one has more of the darker tones, ыбонito mano, mas puta que pariu cara. The wait room marble that we saw the club room on the first floor they have it here throughout, but again with a ton of inlays, This French store opens up to a balcony that we saw earlier. And like we mentioned earlier, owners are still occupying the space. We have the walk-in closet here, but we don't wanna go too much in there. You guys get the point. It's beautiful woodwork throughout, pretty spacious. We have an island set up right in the center. On the other side, bathroom continues. Even these columns are out of the Portoro. Same marble inlay floors are pretty much throughout. We got a vanity design here with the same Portoro marble, beautiful woodwork. It's like a beauty of a creme of barbear, like a Gillette. It looks like the 20s, 1920s. It's stunning, closet water, and a gorgeous walk-in shower here, where they clad the whole thing with Portoro marble. It's stunning. It's beautiful. It's almost like a slab like way, where you can actually see all the seams and details. look stunning. You have a deal of everything. Even the handles have the same marble, which is awesome. I'm going to go to the kitchen, but this house wouldn't even go to the house at this time in the kitchen. Awesome. Rain is above everything you need. Didn't you say that marble is kind of rare or hard to get or something? As far as the research I did, it looks like it's one of the most rare and valuable marbles in the world. So... And it looks stunning. They have a lot of it here. So... Without a doubt. A lot of marble in this house. Yeah. Second bathroom, more of the lighter tones. What? Even the floors are bookmatched with this really unique pinlay design. We have a chrome tub right there, with chrome fixtures, walk-in shower. A loucura of this house is that you can buy it from the old owner. If he still lives there, you can't see it. Behind that, two vanities. Super, super spacious. And Mikey, let's turn around. This is where we have the second walk-in closet. Again, pretty spacious. Let's go check out the primary bedroom. Which, in my opinion, is probably the best room in this house. And you all will see why. And it starts right here, marble floors transition into this carpet setup, which is super plush and comfortable. It's a seating area. 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 It's a seating room. I can easily see someone turning this into a coffee bar for their mornings. A seating area. It's a seating area, again clad with natural stone. Bit of a seating area there with a massive picture window. Que porra, cara? Tem uma cama aqui. Que que é isso, cara? Porra, cara. E é porque é foda, cara. Bilionário não vê televisão, tá ligado? Isso é fato. Mas me irrita muito, cara. Tem um espaço pra televisão aqui, ó. Mas é do caralho. É do caralho. É do caralho. Não, isso é do caralho. Maneiro. Mano, maneiro. Vista bolada. Se tivesse uma televisão aí, fodidamente grande, sei lá, mas, sei lá, 75 polegadas. Aí o S4 pica. Se descesse ali um telão, por exemplo, tem caixa pra meter, né? Tem caixa. Tem caixa. As 보이as especiais. Só guardando o seu troço. Interessante vistas. Com certeza, é muito especial a oportunidade de acordar nesse quarto. E isso é o primeiro para você olhar, em torno. E nesse lado, tem nada para se gritar, é muito bom. Sem dúvida. E essa é a parede de vir. E agora, vamos voltar pra cima. não é tão bonito, mas é um nervoso. Mas é só vender essas estátuas aí... Esse lado de fora é muito brabo, mano. Being that we're so close to the ocean I spent a lot of my time When I grew up on the beach Surfing and in the water And the water is warm year round So that's really enjoyable If you are into water sports It's only a walk away Surfing, kite surfing Florida is renowned For kite surfing with all the wind That we get here And the new hobby Flight boarding and jet boarding That can be really fun too So I see some people out there now With their electric jet boards I mean I can only imagine During those glossy days It would be so fun to just walk in your backyard Access to the ocean, come back Take a shower, walk inside It would be amazing Oh yeah, right I'd have to agree Pior que se até tu cruzar tua casa Voltar pro mar e voltar pro teu quarto Tu já passou 3 horas Porque o bagulho é imenso Let's go check out the backyard And it starts right here With this covered patio space Natural stone floors And I really like the way They collided the ceiling With these wood panels And LED lighting It gives it a nice warm tone And also this covered patio space We have a nice outdoor dining area Cara, por que sabe Isso aqui, cara Por que que tem isso aqui, mano Tira essa porra aqui, cara Bota uma televisão, cara Bota um bar Bota um forninho Pra fazer uma pizza Uma churrasqueira Pô, tudo tem que parecer O código da 20, porra Pelo amor de Jesus Cristo, cara Parem Caralho, que nervoso Tá ligado Eu tô falando Pô, bota um bagulho Tipo assim, porra Aqui mora um vascaíno feliz Aquele quadro Tá ligado Tipo Caralho Não traga Não sei o que Traga a bebida Que você compra Indo lá pra No meio da rua Porra Essa arte aí é o que, cara Pelo amor de Deus, gente Vende isso aí Isso aí deve ser caro Vende Cuidado, cão bravo Olha o hype train O hype train está próximo Mas uma pessoa Precisa se inscrever Ah, eu quero ver Não Não Área proibida para sogras Não, essa parte é do caralho Quatro metros Quatro metros Quatro metros Acorda pra caralho Dá pra morrer na piscina Doidão Dá pra morrer legal Caralho Caralho Quatro metros E continuando A parte Dezinha 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 E Dezinha 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 E Caralho O Poseidon ali Quem é? Zeux? Quem que tá ali te olhando? Pô, isso é foda Mas tu tem a sensação É que parece que tu tá sendo observado toda hora, né? É o Poseidon O Poseidon zudo Caralho, ele tá pisando no peixe Por quê? Aí, o câmera é bolado, tá? O Renatim O Renatim deles É bolado, mané Papo Red Ele sabe tudo e muito mais É tão significativo E tão sólido E tem algo sobre o Mediterrâneo Botar uma cruz de malta naquele buraquinho aqui, ó Tá ligado Tá ligado Eu não sei o que é É tipo esse stucco Todos esses arches Essas massivas windows As ruas E todas as linhas de caixão Overhangs Com esses ornamentos no botão Esse cara não parece A maquete dele Meio descaracterizada, assim Sei lá Ele é meio que Sei lá Não parece Meio Meio troncho Esse maluco é meio troncho Não parece Um troncho Isso lá, mano Meu Ele é esquisitinho Se você fosse podre de rico assim O Vasco estaria na série B Olha, cara Não sei Eu não jogo mais, né Mas, pô Se eu fosse muito milionário Certamente uma parte do meu dinheiro É pro Vasco Já falei isso aqui, né Tem jeito Acho que qualquer torcedor Faria isso, mano Pô, se tipo assim Se porra Se parte da minha felicidade Uma grande parte da minha felicidade É o meu time de futebol E eu tenho condição de ajudar Pô, eu vou ajudar, mano Tá maluco Claro que eu vou ajudar Ah, esse gramado tá pica, tá Tá melhor com o Maracanã Papo reto Filipe 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 opota Papo reto Tá fino Caralho Porra, esse maluco aqui Ele é uma pica, hein Estacionou a lancha aqui mesmo Caralho Essa caralho É uma pica, hein E a uma pica E a uma pica E a uma pica E a uma pica E porque o island Varia em tamanho As a pica Continua Nós estamos em uma parte Que é muito grande E é que essa Essa é a parte É uma pica Muita Uma pica Uma pica E toda essa Aperação E ainda Aperto Aperto Seja E em termos Aperto 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 Ah, tem um lugar pra colocar tua lancha. Mano, ele tá... Que doideira. Que doideira essa casa, essa casa é uma doideira. Essa casa foi uma doideira. Agora eu compro, realmente que eu preciso. Caralho, que aula que tu deu agora, hein? Isso é uma doideira, mano. Caralho, isso é uma doideira, mano. Caralho. Caralho. Pô, nota pra casa, o moleque perguntou. Pô, mano, vou dar um oito aí, mané. Sete e meio. É porque, pô, eu não me vejo morando aí, mas a casa é do caralho, pô. É inegável que a casa é do caralho, mano. A casa é muito do caralho, pô. Olha isso, mano. A casa é uma nota dez, porra. Mas eu não moraria aí, por isso que eu vou dar menos. Pô, esse rapaz aqui tem um mau gosto fodido, hein, cara. Botou a casa azul bebê aqui. Puta que pariu, cara. Que porra é essa? Mas a casa, de fato, é muito foda, pô. Caralho, a casa é muito foda, meu. Tudo bem, pessoal. É isso aí para o tour. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o nosso primeiro episódio aqui em Florida. E eu gostaria de pensar que nós escolhemos uma casa incrível para começar a nossa jornada aqui. E eu realmente quero agradecer o agente de lista, Evan Moussa, obrigado, irmão. Obrigado.